O canal Variedade e Diversidade apresenta Coimbra, campeão mineiro de 2019 do Móla do 2. Esse time, o nome dele foi em homenagem ao grande Zico Arthur Antônio Coimbra, fundado em 1986. Hoje o Coimbra está na primeira divisão do futebol mineiro. Valeu, Coimbra. Parabéns, parabéns, parabéns por escolher o nome do vencedor, igual Zico do Flamengo. Parabéns.